Olá, boa noite! Gente, eu tô no... na feira de Coral Springs do Natal deste ano, que o ano passado não teve. Aqui é a prefeitura de Coral Springs. Aqui é a prefeitura de Coral Springs. Aqui é a prefeitura de Coral Springs. E lá tem os carrinhos que vendem comida, pizza, não sei o que, grego. Tem vários carrinhos. Acho que tem churros. Só tem um problema, né? As tilas estão enormes. Mas eu quero comer alguma coisa doce. Eu vou ter que incrementar a fura aí. Tacos, burrito, burrito. Isso aqui é batata. Frybolt. Não sei se é só batata. Ah, lá para o outro lado tem mais. Vou pegar um das crianças. Uau! Olha a Santa Claus! Gente, é muita gente. Alex! Alex! Como é o seu avô? Xanak, eles têm mais crianças lá. Eu sei, eles têm mais crianças lá. Eu sei, eles têm mais crianças lá. Ok, posso eu pegar Alex? Você vai? Alex, onde é o seu avô? Você quer ir lá? Eu quero ir lá. Ah, olha esse cara. Como é mais. Ah, eles têm mais crianças lá. Ah, eles têm mais churros. O que é isso? O que é que eu vou sair? Você quer ir lá? Eu quero ir lá? Vamos lá. Vamos. Sente lá. Você pode ir e sentar. Não problema. Sente. Sente. Ok, Alex. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como bonita. Olha como bonita. As pessoas vêm. As cadeiras. Para sentar. Vamos ver o que tem. Aqui tudo é a prefeitura de Coral Springs. Da cidade onde eu morro. Alex, come. Vem. Ok. Ok. A sua mãe parou. Porque ela deu a bota de bebê. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se você puder. Olha. Polícia de Coral Springs. Oi, Alex. Oi, Alex. Oh, Alex. Olha isso. Face paint. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha. Um dia que veio de Coral frente. Um dia 10 de aqui. weinfe de Coral. Vamos lá. Enquem deve ser oimova. Vamos lá atrás. E vemos lá. Aqui é o cachorro quente Aqui as filas estão horrorosas Oh my god O lixo de Coral Spring está dando alguma coisa Mas olha a fila Aqui é Topsy Eu gosto de ver o cachorro E ao menos Ai, churros Ai, I love to get some churros Olha a fila Sorry, excuse me Excuse me, sorry Sorry Here they have something Hi, would you like a chocolate chip cookie? Oh, thank you Can you grab me one more because the babies in the car? One more, thank you Ai, for mommy And for your brother, okay? Thank you so much Thank you Thank you Olha, estão dando Um minuto Vou logo e finish E é isso aí, gente Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal Ok? Beijos Obrigada Beijos Até o próximo vídeo